Pagamentos do Bolsa Família já foram iniciados, antecipação ok, já foi confirmado, quem mora no Rio de Janeiro, temos aí Belfor Roxo, temos vários municípios na região norte, né? Pagamento já está antecipado, quem tem 2, 3, 4, 5, até o dia zero, pagamento já caiu na quinta, nesse dia 18, né? E aí segue nessa sexta, dia 19, na sequência. Eu vi alguns beneficiários que receberam pagamento em dezembro antecipado, que é o caso de Alagoas, Amazonas, Santa Catarina, Paraná, teve muita gente que recebeu, está questionando se o governo vai pagar ou não. Eu vi alguns inscritos dizendo, por exemplo, no norte, dizem que o pagamento já caiu na conta, no pessoal da Amazonas, porém, eu quero ter a certeza sobre essa questão de antecipação. Quem recebeu o auxílio Bolsa Família antecipado em dezembro, já recebeu agora, nesse mês, antecipado? Então comenta aqui, se você recebeu, conhece alguém que tinha recebido benefícios antecipados em dezembro, já saiu agora, para o pessoal do Unis 2, 3, 4, enfim, antecipado? Olha, é um novo auxílio, gente, R$ 800, hein? É um novo auxílio, atenção, deixa eu mostrar aqui, porque tem muita gente perguntando, Alex, o governo já liberou esse valor, um novo pagamento de R$ 800, isso é para todo o Brasil? Qual o Estado que vai ter direito nesse momento? Tem muita gente questionando, muita gente perguntando, agora tudo isso devido à entrevista que o ministro Erton Dias deu. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, ele deu entrevista dizendo o seguinte, ó, chuvas, pagamento do Bolsa Família, né, já antecipado aí para famílias em locais de emergência. Em entrevista, o ministro Erton Dias confirmou ainda que desabrigados receberão esse benefício aqui, ó, de R$ 800, R$ 800, R$ 800, é o auxílio desabrigado. Gente, eu estava observando esse tipo de auxílio aqui, será que isso também vai para outras regiões que passa por essa situação? Então, deixa eu explicar logo essa questão. O pagamento já foi confirmado, antecipado, né, já está liberado, já está nas contas, então, não precisa esperar o seu dia do pagamento, já está liberado, quem tem NIS 2, 3, 4, até NIS 0, tá? Bem, o ministro falou o seguinte, onde tivemos uma situação de decreto de emergência ou calamidade, infelizmente, já com mortes verificadas, nós temos uma decisão do presidente Lula, já de pronto, de liberar esse pagamento antecipado. Foi a resposta que ele deu e aí trouxe uma informação interessante. Além disso, o ministro ressaltou que pessoas desabrigadas receberão benefício de R$ 800 para ações de urgência. De acordo com o ministro, os recursos fazem parte do programa Auxílio Desabrigamento, Auxílio Desabrigamento R$ 800. E aí ele falou, para quê? Comprar um colchão, um lençol, comprar muitas vezes fraldas para crianças, aquelas coisas que quem saiu de casa, ou porque perdeu, ou porque precisa, alimentação que for necessário. Então, nesse caso, é um novo auxílio, gente, auxílio desabrigamento. Olha só, porque essa aí é novidade. Essa é novidade, tá? Novidade, auxílio desabrigamento. Então, é bom você ficar atento a isso aí. Deixa eu mostrar aqui para você, para você entender aí, porque tem alguns sites falando sobre isso, e aí eu sei que você vai questionar esse auxílio novo de R$ 800. Olha só aqui, ó. Além disso, o ministro Dias ressaltou que pessoas desabrigadas receberão benefício de R$ 800 para ações de urgência. De acordo com o ministro, os recursos fazem parte do programa Auxílio Desabrigamento. Auxílio Desabrigamento. R$ 800. Pessoal, está explicada essa questão? Eu sei que muita gente vai ficar na dúvida, Alex. A minha cidade trouxe um decreto de calamidade pública. Nesse caso aí, o pessoal do Rio de Janeiro tem direito a R$ 800, deve procurar o quê? A Secretaria de Assistência Social, deve procurar o CRAS para ter informações? Deve. Deve fazer isso. Agora, quem mora em outras regiões, fica uma dúvida pairando, né? Será que, a partir de agora, quando acontecer desastres, esse auxílio vai ser liberado também? R$ 800? Auxílio Desabrigamento? Acredito que sim. Por isso que a gente vai pesquisar, procurar mais informações com o ministro. Se isso agora vai ser aí para todo o Brasil, no sentido de, quando houver uma situação de calamidade pública, esse auxílio, inclusive, é acumulado, né? Quem recebe a Bolsa Família e se passar por essa situação, também tem direito a mais R$ 800, que é o auxílio desabrigamento. Seria o quê? R$ 800, no mínimo, com os R$ 600, seria R$ 1.400. Então, você, especificamente aí que mora no Rio de Janeiro, então já sabe sobre isso aí. Ok, pessoal? Tranquilo? Deixa eu trazer notícia boa? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, porque... Gente, olha que notícia maravilhosa, tá? Eu achei pouco o valor, mas, pelo menos, é melhor entrar do que sair, né? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook aí, ó. Você que tem filhos, está no Bolsa Família, olha. A comissão aprova inclusão de jovens de 18 a 21 anos no Bolsa Família. Matéria que foi nesse dia 16 de janeiro, nessa terça-feira. O projeto inclui essa faixa etária, no benefício variável familiar. De 18 a 21 anos terão direito. A quanto? R$ 50,00. Ô, Alex, só R$ 50,00 a mais é pouco, mas é melhor entrar do que sair. E o que é necessário? Desde que comprovada a frequência escolar, e aí o texto agora segue para análise na Câmara. E a informação que é dada, para poder receber o benefício, né? Jovens de 18 a 21 anos incompletos, que vão ter direito a esse benefício aí, o benefício variável familiar. Então, esses jovens que não tenham concluído a educação básica, terão de comprovar a frequência escolar de 75%. Tá? Então, esse valor atualmente vai para crianças com idade entre 7 e 12, incompletos, e com idade de adolescência entre 12 e 18. Agora, vai de 18 até 21 anos. Agora, já está valendo? Não. Ainda precisa da avaliação do que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tramitação. O projeto tramita e ainda será analisado pelas Comissões de Educação, de Finanças e Tributação de Constituição e Justiça e Cidadania. Então, se for aprovado, você que tem filhos e aí está entre 18 a 21 anos, ele terá direito a mais R$ 50,00, você que faz parte do Bolsa Família. Certo, pessoal? Então, a gente está acompanhando quando é que isso vai ser aprovado, tá? Outra informação, trata-se do Bolsa Família do BPC. Você está sabendo que o pessoal do BPC, o deputado federal Pompeu Ed Matos, lá do Rio Grande do Sul, ele colocou o projeto aí e agora está andando, que é os beneficiários do BPC ter direito ao 10º terceiro do BPC. Não foi aprovado ainda, mas já passou pela primeira comissão. Se for aprovado, o pessoal do BPC terá direito ao 10º terceiro e aí será muito bem-vindo, né? Eu vi muita gente aqui do Bolsa Família, Alex, se a gente do Bolsa não tem direito, temos que cobrar, temos que fazer campanha. Mas, olha só, você que é do Bolsa Família, você que é do BPC, comissão aprova projeto que exclui BPC de pessoa com deficiência em cálculo do Bolsa Família. Sabe o que isso significa? O objetivo é evitar que o cidadão deixe de receber o Bolsa Família por ter extrapolado o limite de renda. Por quê? Porque está recebendo o BPC. A proposta agora segue em análise. Informação que foi dada nessa quarta-feira, dia 17 de janeiro, aquilo que a gente vem cobrando. É injusto, presta atenção. Você está no Bolsa Família, recebe o seu Bolsa Família. Se um desses membros, dependente, estiver recebendo o BPC, o governo usa esse BPC, que hoje está a 1.412, ele usa esse cálculo, divide pelo número de membros e se você ultrapassar meio salário mínimo, é cortado o seu Bolsa Família, perde o seu Bolsa Família. E o pior, se você está no Bolsa Família e tem um membro que recebe o BPC hoje, é assim. Se eles fizerem esse cálculo do BPC e se você ficar a mais de R$ 218 por pessoa e menos de meio salário mínimo, nesse caso, o que é que vai acontecer? Você vai ter aí, você vai poder entrar, você vai entrar na regra de proteção. Você está entendendo aí? Eles estão usando esse cálculo do BPC para ou deixar a pessoa na regra de proteção ou excluir. E agora com essa notícia, a gente torce que passe adiante, que seja aprovado. E aí, quem tiver no Bolsa Família e tiver algum membro do BPC, vai continuar recebendo o valor integral. Agora, para isso, tem que ser aprovado. É uma notícia muito boa que eu espero que os parlamentares tenham sensibilidade e aprovem isso. Coloquei aqui o rosto do presidente Lula, porque o presidente Lula vai se reunir com os governadores em todo o Brasil. Para quê? Para definir o futuro do novo Pé de Meia. Para quem não sabe, o programa Pé de Meia, Bolsa Estudante, que é o Bolsa Permanência. Estão chamando agora Pé de Meia. Você tem filho, está no Cade Único, está no Bolsa Família, esse filho está estudando primeiro, segundo, terceiro ano de ensino médio, eu fui o primeiro a falar aqui que esse projeto iria ser aprovado. Depois, o pessoal começou a copiar. Pode copiar a informação, tá? Então, o que acontece? O presidente Lula vai se reunir agora com os governadores, porque haverá um cruzamento de informações e eles também vão cooperar e participar desse novo benefício. A previsão é que no mês de março começa a ser pago. Então, você que tem filho, desistiu de estudar, por exemplo, ele desistiu no primeiro ano de ensino médio, peça para ele voltar. Mas para que ele tenha direito, você tem que fazer o seu cadastro único. Vá no CRAES, faça o seu cadastro único para você ter direito. Ô Alex, mas não é só o pessoal do Bolsa Família que tem direito? Não. Quem está no Bolsa Família terá direito. Quem não recebe Bolsa Família, mas está no Cade Único, terá direito. Agora, é quem está no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano de ensino médio. Quem já terminou o terceiro ano, por exemplo, ano passado, 2022, 2023, aliás, não tem direito, porque já passou. Quem está no nono ano, não tem direito. Quem estiver no primeiro, segundo, terceiro ano, frequentar 80% da frequência escolar e sendo aprovado, terá direito. Dez parcelas, a meta é R$ 200, que vai dar R$ 2 mil. Quando ele termina esse primeiro ano, ele ganha mais um bônus de R$ 1 mil, que vai juntar R$ 1.000 com R$ 2 mil, R$ 3 mil por ano. Essas dez parcelas de R$ 200, tem rumores que esse valor pode baixar para R$ 150, eu acredito que não baixe, deve ser os R$ 200. Essas dez parcelas de R$ 200, há um estudo em que o governo vai liberar mês a mês para que esse estudante possa tirar esses R$ 200 todo mês. para que não desista, que esse projeto é para diminuir o número da evasão escolar, ou seja, adolescentes que param de estudar para poder trabalhar e ajudar a renda da família. Vocês estão entendendo, então, o que é que está sendo estudado? Que o governo libera as dez parcelas de R$ 200 mês a mês. Há um estudo, que também a gente espera que seja anunciado, que eles poderão anunciar dez parcelas. Mês sim, mês não, ele libera R$ 200. R$ 200 fica na poupança e R$ 200 fica para o estudante. Então, seria dez parcelas, cinco mês sim, mês não, e cinco direto na poupança. Eu espero que as dez parcelas sejam liberadas mês a mês e não apenas cinco. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Então, pronto. Alex, eu tenho um filho, ele tem 19 anos. Ele está no segundo ano, ele tem direito? Depende. Se ele estiver escrito no EJA, muita gente pergunta, Alex, o que é esse EJA? É Educação de Jovens e Adultos. Se ele está no EJA, é para acelerar o estudo, né? Teve jovens, adultos que desistiram e estão voltando e para uma forma de acelerar para que ele conclua, ele entra no EJA. Se ele faz parte do EJA e tem 19 até 24 anos, ele terá direito a receber também esse benefício. É o programa chamado Pé de Meia. Pé de Meia, Bolsa Estudante, Bolsa Permanência, ok? Então, o governo, o presidente Lula estará se reunindo daqui a duas, três semanas, no mais tardar um mês, vai sair no Diário Oficial da União todas as regras. O governo vai usar a Caixa Econômica Federal como banco e vai financiar, que vai pagar. Todos esses estudantes terão uma conta digital, será aberta uma conta digital e ele terá direito a esse valor, tá certo? Lembro, ele está matriculado, começou, então, mês de março já vai cair 200 reais. De março para abril e aí segue o cronograma, ok, pessoal? Tranquilo? Quando ele terminar o ano, 2024, sendo aprovado, ele ganha mais mil reais. Então, são 10 de 200, 2 mil, mais mil reais de bônus, 3 mil reais. Aí, ele faz a matrícula para o segundo ano e já vai ter direito de novo a mais 10 parcelas. Terminou o segundo ano, ganha mais mil reais, vai na poupança. Fez a matrícula no terceiro ano, ganha mais 10 parcelas de 200. Quando ele for aprovado no terceiro ensino do ensino médio, terceiro ano, entra mais mil reais, mais 3 mil reais. Aí, ele vai fazer o Enem e ganha o valor da taxa. Essa taxa hoje está em média de 200 reais. Como você somar 3 mil do primeiro, 3 mil do segundo e 3 mil do terceiro, vai dar 9 mil reais. Com a taxa, 200 reais fora juros e correção monetária. Ok? Então, essa é a questão. Tá certo? Então, o presidente Lula deve anunciar isso aí assim que ele se reunir com os governadores, porque eles também farão parte desse grande programa. Tá, gente? Falei do programa Pé de Meia, que é para os estudantes. Falei dos 800 reais, que é o Bolsa Desabrigamento, que inclusive já está saindo aí para o pessoal no Rio de Janeiro, Auxílio Desabrigamento. Alex, é na minha cidade, se houver isso aí, essa questão, eu vou ter direito ao auxílio desabrigamento? A gente está acompanhando o ministro para saber se isso também será pago para outras cidades. Eu acredito que sim, mas na dúvida, existe o telefone do 121. Diz que 121 para você ter mais detalhes. Nesse caso, esses 800 está indo aí para o pessoal no Rio de Janeiro, tá? Devido àquelas chuvas que caíram entre sexta e sábado no último final de semana. Tranquilo, pessoal? Muito bem, você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever, tá vendo aqui, em nome, inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Tem palavra para hoje, Alex? Tem. Livros de Romanos, capítulo 8, no verso 28, que diz, sabemos que todas as coisas contribuem justamente, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Você crê em Deus? Crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Salvador, agradece a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelos seus filhos, pelos livramentos do dia a dia, pelos seus pais, pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus estudos. Agradece a Deus? Ora sempre? Então, se você já faz isso, tem comunhão, harmonia com o Senhor, né? Crê em Jesus como seu Salvador? Certamente, Deus vai dar vitória para você, vai dar resultado. Você, ô Alex, eu tenho um projeto, sonhos, estou com problemas também, dificuldades. Fale com Deus, como eu estou falando com você agora, tá? Converse com Deus, todo dia, esteja em harmonia e comunhão, procure sempre se santificar, se afaste do pecado, pare de mentir, né? Deixe de entrar aí nos laços do inimigo. O inimigo só quer, olha, três coisas o inimigo fez nessa vida, está fazendo nessa vida. Ele chega para roubar, para destruir, por fim ele mata, tá gente? Então, tenha muito cuidado com isso, confiança é essencial, confiança apenas em Deus e em mais ninguém. A palavra diz que, maldito homem que confia no outro. Eu já vi muita gente arrependida aí, muita gente inclusive fez campanha, vota em fulano, vota em fulano. Hoje, faz ao contrário. Eu me arrependo de ter indicado fulano, para ter votado nele, né? Me arrependo, peço perdão. Gente, isso é bíblico. Maldito homem que confia no outro, nunca confie em homens, nunca. A confiança deve estar em Deus totalmente, nem no nosso coração a gente deve confiar. A palavra de Deus diz que até o nosso coração é traidor, é traiçoeiro. Cuidado, a força do seu pulso, dos seus braços, também não confie, confie em Deus. Confiança só na fortaleza, só na rocha que é o nosso Senhor, amém? Por isso que eu sempre faço questão de colocar aqui, o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. Por quê? Quem tem Deus tem tudo. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem seu tempo, tempo de se juntar, tempo de se abraçar, tempo de chorar, mas também tem tempo de sorrir. Tudo tem seu tempo determinado nesse mundo, mas Deus está no controle de tudo, inclusive do tempo. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pega esse vídeo, compartilha com pelo menos cinco pessoas que você conhece, amigos, parentes, vizinhos, colegas, faz isso, gente, faz isso. É importante. Está no grupo do WhatsApp? Pega esse vídeo, compartilha nesse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso, tá? Não esquece de dar o joinha, de dar o like aqui, dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, ok? Para a gente encerrar, o pessoal de Pernambuco perguntando, Alex, se a governadora vai pagar quanto os 300 reais a nós mães que temos crianças de até seis anos? Foi aprovado. Só falta a governadora confirmar a data. Atenção, governadora, atenção os deputados estaduais de Pernambuco. Cobrem a governadora. As mães querem saber. E os 150 reais vai sair agora em fevereiro? O abono natalino de Pernambuco? Um milhão e meio de pessoas têm direito. Também tem que cobrar a governadora, gente. Ah, deixa eu cobrar aqui o presidente Lula também, né? O presidente Lula prometeu o Bolsa Internet. Ainda não cumpriu. Espero que o presidente Lula cobre. Cumpra. Hashtag Bolsa Internet já. Presidente Lula, aumento do Bolsa Família. Vai ter reunião agora, ou fevereiro, ou março. Libera o aumento para sair esse ano, não para o ano. Hashtag quero aumento do Bolsa Família já. É 4%, é pouco. 600 vai para 624, mas que seja esse ano, não no próximo ano. O aumento do salário mínimo foi quase 7%. O aumento está gerando aumento no gás de cozinha, no petróleo, nos produtos de cesta básica. O pessoal do Bolsa Família vai tomar um grande atraso se esse aumento não sair. Hashtag quero aumento do Bolsa Família já. Presidente, o Vale Gás também. Aprove, renove para que continue pagando 100%. Não deixe cair pela metade, 50%. Não mexa no Vale Gás, presidente. Tudo isso depende do senhor, tá? Dos pobres, depende de você. A população, principalmente as pessoas mais vulneráveis, voltou confiando no senhor. O senhor prometeu que ia dar o Bolsa Internet, cadê? Tem muita gente aí cobrando indignada. Cumpre o que o senhor pediu, o que o senhor disse, ia dar o Bolsa Internet, tá? Ok? Outra coisa, as mães que estão recebendo 150 reais, porque tem crianças de até 6 anos, estão cobrando. Essas crianças que estão completando 7 anos, está caindo de 150 para 50 reais. Aumenta pelo menos para 100 reais esse bônus. Bônus aumenta para 100 reais pelo menos, tá? Ajuda a população também, presidente. Está difícil a situação. As pessoas querem trabalhar, a maioria do pessoal do Bolsa Família quer trabalhar. A minoria não pode porque é de idade, tem alguma enfermidade, precisa cuidar dos filhos. Mas a grande maioria trocaria o benefício do Bolsa Família por emprego, carteira assinada, com 10 terceiros, com férias, enfim. Agora, tem que incentivar. O Congresso tem que colocar esses projetos aí na sua cidade, se tem uma empresa, uma indústria, que contratar o pessoal do Bolsa Família, que deve ter incentivo, né? Pagando menos impostos. Agora, para isso, o governo tem que aprovar incentivo. E aí, ó, vai chover emprego. Agora, se não incentivar, os empresários não vão contratar. O pessoal quer trabalhar, não quer viver dependendo do resto da vida do Bolsa Família. A maioria quer trabalhar, agora tem emprego. Concorda comigo? Então, pronto. Estou no Instagram, gente. Blog Alex Silva, segue a gente lá. Estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com Pagamentos já iniciados. Sábado, o pessoal do NIS 3, hein? Sábado, o pessoal que recebe na segunda já pega no sábado, tá? NIS 2, já nessa sexta-feira, dia 19. Segue o cronograma aí. Antecipação, hein, gente? Quem recebeu antecipado, fala aqui. Alex, eu sou da cidade tal, sou do estado do Amazonas, Santa Catarina, Paraná, do Rio. Recebi o valor antecipado. Deu certo. Então, comenta aqui para que outras pessoas também entendam essa questão de antecipação. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Ah, avaliação cadastral. O pessoal dizendo, Alex, eu recebi meu valor e apareceu meu nome. Estou na avaliação cadastral. A avaliação cadastral, você vai ser visitado pelo CRAIS. O CRAIS vai até na sua casa fazer várias perguntas para confirmar se dá tudo certo. Se tiver algum problema, você poderá ser bloqueado ou cortado, tá, gente? Fica atento aí no seu aplicativo e também no seu extrato, ok? Agora sim. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.